Pocada cremosa na travessa super fácil Fica cremosa por dentro e com uma casquinha crocante por fora Vamos para a receita Vamos começar nossa receita colocando no recipiente 3 ovos inteiros Vamos mexer por um minutinho Agora vamos acrescentar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas Uma garrafinha de leite de coco de 200 ml Acrescente também uma caixa de creme de leite de 200 gramas Vamos mexer até incorporar bem esses ingredientes Enquanto eu mexo aqui pessoal gostaria de perguntar Você já fez cocada de forno? O que está achando dessa receita? Após mexer bem vamos acrescentar 100 gramas de coco ralado Misturo e vamos deixar descansar por 5 minutinhos para hidratar esse coco Depois vamos acrescentar uma pitada de sal e uma colher de sopa de fermento em pó Aqui eu tenho uma forma quadrada untada com manteiga Ela mede 17 por 17 centímetros Vamos despejar a massa da cocada Pessoal a imagem do sal e do fermento em pó não apareceu Peço desculpas Vamos levar ao forno pré-aquecido 180 graus por 45 a 50 minutos A minha cocada ficou 45 minutos no forno Deixei esfriar e vamos ver como ficou? Quero mandar um abraço especial para a seguidora Tereza Lourenço Gonçalves de Sete Lagoas Ela amou o nosso filé de peixe a parmegiana E ainda deu bastante dicas e sugestões Muito obrigado pelo carinho Tereza Tudo de bom para você Olha só pessoal que delícia Essa é uma cocada para comer de colher É muito gostosa e tenho certeza que você vai amar Muito obrigado por assistir Um forte abraço e até amanhã com uma nova receita Tereza Lourenço Gonçalves de Sete Lagoas